A Universidade Federal do Rio Grande está no centro de uma grande polêmica após recepcionar novos alunos com uma, abre aspas, apresentação artística, fecha aspas, de nudez. A recepção aos calouros entrou na mira da Câmara dos Deputados e a Universidade poderá responder também na Justiça. A performance ocorreu há poucos dias dentro do Prédio das Artes, onde são ministrados cursos de artes visuais. Na exibição, chancelada pelo Diretório Acadêmico, estudantes veteranos ficaram nus para, abre aspas, acolher da melhor maneira possível, fecha aspas, os calouros. As imagens viralizaram nas redes sociais. Procurada, a universidade argumentou que até mesmo crianças poderiam ter visto a apresentação, uma vez que não houve cenas eróticas.